Pastor Vlog e Motovlog Pregando o Evangelho sobre duas rodas conhães Minas Gerais Deu a palavra de Deus para você Salmo 121, versículo 1 Eleve os meus olhos para os montes De onde me virão meus socorro É isso aí, está piscando, está gravando Pastor Vlog e Motovlog Pregando o Evangelho sobre duas rodas São João Evangelista Enquanto de motociclistas É isso aí, o motoclube Bodes do asfalto Está aí a galera, cada moto mais bonita do que a outra Só para você dar uma olhadinha Só nave, amém F800, linda aí E vamos lá, né Pastor Vlog e Motovlog Pregando o Evangelho sobre duas rodas conhães Minas Gerais É isso aí, mandando aquele abraço aí Para os amigos e irmãos aí Do motogrupo de Santa Efigênia de Minas Amém Gostei de ver a galera aí Que Deus abençoe, Júnior Soares Toda a galera aí Estava ali presente Sua esposa, seus amigos aí Amigos aí Todos que gostam de andar aí sobre duas rodas É isso aí, que Deus te abençoe Em nome de Jesus E que o Deus de Paz Que em breve esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés E esteja suprindo em glória Todas as tuas necessidades Esteja te curando Esteja te libertando Esteja te salvando Esteja fazendo sinais e prodigios maravilhosos Maravilhosos na tua vida Em nome de Jesus Pastor Vlog e Motovlog Pregando o evangelho sobre duas rodas É isso aí São João Evangelista Sentido Goiânia E esses são quebra-mola E o bom que eles não tem Não tem placa Saliença lombada Muito bom Ali cada máquina que teve ali Que nós íamos ali E nós era o grupo ali Está sem cilindradas É isso aí Sem cilindradas Que vale aí A terapia Que ele está sobre duas rodas Que ele está sobre duas rodas É isso aí Mandando um salve aí Para todos os inscritos do canal Que Deus abençoe Em nome de Jesus É isso aí Inscreva lá nos canais Aquele salve para o Junior Inscreva no canal Que ele retribui Amém É isso aí Pastor Vlog Mata Vlog Pregando o evangelho Sobre duas rodas Saindo aí De São João Evangelista Estávamos ali reunidos Com os motociclistas Motoclube Primeiro aniversário Olha aí Bodes do asfalto Da cidade São João Evangelista Eles tem Itabira Tem Em Valadara De Vituruna Ali naquela Região E foi bom Que encontrei amigos Ali também Se até estivesse jogando Hoje Ele ia falar galo São João crescendo Muito mesmo É isso aí Pastor Vlog Mata Vlog Pregando o evangelho Sobre duas rodas Vai viajar Esquenta o pneu Da máquina É isso aí É isso aí Esse é rumo a Goiães Caraca Agora 33 quilômetros De asfalto Pastor Vlog Mata Vlog É isso aí Querido Saindo aí De São João Evangelista E sempre deixando A palavra de Deus Para você Eu tenho a palavra De Deus Para vocês 2 Tessalonicenses Capítulo 1 Versículo 6 Aqui me diz Que Deus Manda tribulação Para aqueles Que nos Atribunam Querido Eu não sei Qual a tribulação Que você está passando Aflição Angústia Mas eu gostaria De dizer para você Que existe um Deus No céu Que Ele é Deus Poderoso Para fazer um milagre Acontecer na tua história E Ele manda a tribulação Naqueles que estão Te atribulando Eu não sei Quem levantou Contra ti Talvez o homem Talvez o inferno Talvez a matruma Bruxaria Peitiçaria O diabo e seus demônios Mas eu gostaria De dizer para você Que Romanos 8 31 Que diremos Pois Se Deus é por nós Quem será contra nós Deixa Jesus Entrar na tua vida Deixa Ele te salvar Deixa Ele ser o Senhor Único Soberano da tua vida E a tua vida Vai mudar Em nome de Jesus Pastor Vlog Mota o Vlog Pregando Evangelho Sobre duas Rodas Manhãs Minas Gerais É só escrever Que eu retribuirei Vou fazer Obrigado.